Muito, muito bom. Vamos começar com assuntos polêmicos aí, né? Qual é o assunto polêmico? Eu tava aqui conversando com o seu filho e com o seu marido, todos aqui no estúdio, e tava todo mundo falando, pô, o Pablo Marçal vai ser candidato, ele quer ser presidente, e ele virou um fenômeno da internet, pelo menos, e da mídia. Acho que de tudo, né? Da mídia em geral, ele virou fenomenal. Pablo Marçal, então o que eu vou fazer aqui com a Vandinha que eu costumo fazer? Ele, primeiramente, quer ser prefeito de São Paulo, depois provavelmente vai querer ser governador, e depois presidente do Brasil. Então vamos fazer uma leitura energética desse cidadão brasileiro, que é o controverso, polêmico, ele fala umas coisas legais, às vezes fala umas coisas que o pessoal não aprova muito. Então a Vandinha vai fazer uma leitura aqui de Pablo Marçal. Se você quiser segurar, ou você quer que eu segure, tanto faz. Pode ser segurando? Seguro. Não te atrapalha? Não. Qual o nome? Pablo Marçal. Pablo? Pablo. Pablo. O Pablo, ele é muito impulsivo, é uma pessoa de uma inteligência muito aguçada, aonde não joga literalmente para perder. Desde os seus seis anos de idade, ele já tinha montagem da própria vida, tem uma genética muito parecida com o próprio pai biológico, e também com o vô paterno. Então ele já vem no ninho de homens fortes, líder, determinados, e aonde o lado negativo é o lado teimoso, sistemático e autoritário. O lado positivo em relação à política, ele não está errado, porque perante o lado da espiritualidade, perante as visões espirituais, ele literalmente entra desta vez num rótulo de muita prosperidade, e literalmente para vencer. Então por mais que de repente ele se... Como é que eu posso dizer? Exagere, vamos dizer essa palavra. Exagere um pouco nas palavras, é um pouco impulsivo, e por ele ser essa pessoa imperativa, ele acaba emendando um assunto no outro, mas isso tudo é também pelo excesso de dinamismo que ele carrega mentalmente. Então dá a impressão muitas vezes que ele não está falando nada com nada, ou de repente confuso nas ideias, mas não é isso. Ele vem diante da Terra num grau espiritual elevadíssimo, onde traz o raciocínio com agilidade muito rápida, então o mental dele é rápido o tempo inteiro. E o fato, voltando para a política, ele literalmente se torna um vencedor. Então no meio de todas essas arquibancadas, de várias pessoas fortes, que ele está hoje rodeado, perante a espiritualidade e o universo da Terra, o plano espiritual, ele é o escolhido da vez. Porque até então, é não só por bons votos, lógico, toda eleição tem um lado negativo e um positivo, ele vai ser muito criticado, até mesmo pelas transformações que ele está disposto a fazer e vai fazer. Então vamos lá. Espiritualmente falando, ele se torna o vencedor, mas espiritualmente é necessário que ele seja mais um pouco flexível, e não muito ferro e fogo. Esse lado dele, ferro e fogo, Deus me livre e guarde, pode vir trazer transtornos e alguns aborrecimentos no decorrer dessa caminhada. Então a espiritualidade pede para que esse grande vencedor se lapide nesse período. Pois o trono, filho, ele já é teu. O que é necessário apenas, nesse período, tomar muito cuidado com as palavras, essa forma explosiva de você se expressar, que muitas vezes pode ser literalmente a sua sepultura. Então tomar muito cuidado com as palavras, tomar muito cuidado com a prepotência, que ele tem também, infelizmente, e um pouquinho da arrogância, que ele vai ter que trabalhar também em cima desse ponto negativo. Porém, o lado positivo, ele é imenso, e é exatamente esse lado positivo que nós queremos que você faça a grande diferença, pois sabemos o tanto do teu potencial, sabemos também o quanto que você vai fazer a grande diferença acontecer. Muitas vezes, o fato de querer progredir e ativar essas escalas, não é nada loucura da cabeça, e sim, no fundo, você é uma pessoa muito mediúnica, aonde carrega uma clarividência muito forte. E todos esses fatos, da primeira fase, da segunda e da terceira, não é ilusão, e sim, caminhos que já estão predestinados à tua vida. Esse rótulo todo, em relação à política, seria totalmente registrado ao avô paterno, que seria a chave de ouro do negócio. Sabe que até então, não deu acompanhamento. Então toda essa energia, que já é de uma ancestralidade familiar, parou nele, que vem por intermédio do pai biológico. Então entrar numa política, se tornar um vencedor, e uma pessoa de um grande destaque diante da política, num prazo assim muito longo, vem literalmente ligado à ancestralidade. Então ele já vem com essa missão, porém, ele também tem que tomar cuidado com essa missão, porque essa missão, ao mesmo tempo, que vai dar o rótulo de poder e de liderança, é a forma também que o universo pede, para que ele comece a se lapidar. Porque ele traz 70% de muitas qualidades, mais 30% aí, de molde, de coisas que tem que ser trabalhada. Onde todo ser humano tem esse lado. Ele tem três lados aí, que na política, e nesse, no entrar na política, ele vai ter que começar a se lapidar, para que ele não se atropele, e nem pise no próprio rabo. principalmente, aí frisa a prepotência, o lado dono da razão, que ele tem que trabalhar um pouco, porém, muitas qualidades maravilhosas. Uma delas, é a espiritualidade dele, independente de religião, desde criança, ele já tem essa espiritualidade muito aguçada. e o coração dele é o que transforma, e vai fazer com que a diferença da vida dele aconteça, porque o coração, ele herdou da mãe. Então, esse lado coração, esse lado servir, ajudar, ele é o tipo de pessoa, que ele não quer saber quem você é. Espiritualmente, ele vai te ajudar, e pronto. Isso tudo vem muito da mãe biológica. Então, ele tem o tempero do pai, e a agilidade cardíaca da mãe. Então, ele é uma pessoa, um ser humano, muito bem resolvido com ele mesmo. Então, o que precisa ser lapidado, é o externo, que ele herdou. Então, precisa tirar alguns vícios, algumas manias, que não vai agregar em nada. Na política, no mundo que ele está entrando, o ideal, é ele trabalhar na essência, que ele foi ensinado. Amor, doação, compreensão, verdade, e o que é que traz? A mãe dele frisa muito, caráter. Então, isso, ele cresceu ouvindo, a mãe dizendo, a personalidade do caráter. Então, isso, para a política, vai ser muito bom. Então, que ele utilize o berço, e não as técnicas de terra. Legal, belíssima análise dele. Mas, agora, eu tenho que fazer uma pergunta, mais assertiva. Você acha que ele chega a ser o prefeito de São Paulo? Ele chega a ser, e muito bem votado, porém, numa guerra também. Então, é uma eleição, que quando ele ser o vencedor, o que vai ocorrer? Foi um parto. Porque, intrigas, conflitos, muitos debates, muitas cargas negativas, emanadas, infelizmente, que vai sobrecarregar o lado espiritual dele bastante. Porém, traz a vitória para ele. Então, por mais que esteja, depois você vai me dizer os concorrentes que estão com ele, eu vou dizer cada um, né, mas, aqui traz, leões poderosos, na evidência atrás. Então, ele está no meio de pessoas fortes, mas, o trono é dele. Que legal. Por merecimentos mesmo. Que previsão interessante aqui, e eu vou além disso, ele sempre falou que o sonho dele é ser presidente do Brasil. Você acredita que ele chega nesse patamar mais alto da presidência? Então, isso tudo, ele não está errado, Guru. Esse menino, ele tem uma intuição, ele tem uma visão espiritual muito grande, e que não é nem por dirigente espiritual, é dele. A alma dele traz esse requinte espiritual. E tudo que ele frisa, é algo que com certeza acontecerá. Porque vem de uma previsão dele mesmo, e dos acontecimentos, que perante a evidência aqui hoje, traz ele alcançando todos esses topos, e se realizando no que ele quer. Ele está numa fase do teu momento, da tua hora. Porém, nesse intervalo todo de vitória, é o tempo também que ele tem que auto se reeducar. Interessante. Eu estou vendo aqui, algum tem os outros candidatos, tal, eu queria que você falasse a um suposto candidato aqui, você pode falar se quiser da saúde dele, ou alguma coisa, porque se o Marçal ganhar, obviamente o voto não vai ganhar. Mas o da Atena, que ele está sempre ciscando ali com a política, mas parece que vai, não vai. Não tem o do que é isso. O da Atena, ele entra na política, literalmente, por gostar dessa adrenalina. Na verdade, eu vejo esse espírito, mas para tempero, para colocar a pitadinha ali, a pitada mesmo, porque eu vejo uma pessoa super bem resolvida, uma pessoa muito inteligente, que seria literalmente um grande presidente, com uma inteligência maravilhosa, mas ao mesmo tempo, dentro dele, não é o que ele quer. Então ele entra mais para tempero, para dar o movimento do sacudimento, que ele sabe até então, que ele é muito bom em tudo o que faz. E por ter essa inteligência equilibrada, eu não vejo ele sendo ameaça por ninguém. Aqui diz, já é amado pelo povo, de graça. Então ele é muito amado, muito querido, e ele plantou isso, muito naturalmente, dentro dele. Uma pessoa muito verdadeira, muito centrada, de uma religião também, com ele mesmo, imensa. entrar na política para ele, é mais sacudir a poeira, e ficar nos bastidores. Então eu não vejo ele ganhando, uma pelo destino, que não corresponde à vitória, de outro lado, eu não vejo também ele se importando com nada disso, porque ele quer mesmo, é temperar a trajetória. Dar um requinte de tempero, e sendo uma pessoa maravilhosa, pela qual ele é. Maravilhoso. Então está feito aí, a gente pode então, supostamente, ter o Pablo Marçal, o novo presidente do Brasil, daqui a uns anos, porque se ele vai ser prefeito de São Paulo, aí demoram quatro anos, aí tem uma certa... Na espiritualidade, o voto desse rapaz, traz muito mulheres e adolescente, aonde ele vai abranjar, os maiores números de votos, do campo feminino, e dos adolescentes, que está muito ligado, diante do plano espiritual, do amor, da transformação. observa que os maiores votos, adolescentes e mulheres. Então a chance dele ganhar é maior, porque existem mais mulheres do que homens, no mundo inteiro. É interessante, muito legal isso, que você agradar uma mulher, aí você vai conseguir conquistar as outras pessoas. Sim, que é tudo, né? Que é tudo. Você está agradando a mãe terra, olha só. E eu não estou fazendo campanha, nem nada aqui, pelo amor de Deus, estou falando só de possibilidades, aqui é como se fosse um jogo, a pessoa, não, estava falando do candidato A, B, é porque como a gente está com a Vandinha, a gente quer saber dos destinos das coisas, do Brasil, de São Paulo, e etc. Então, não fiquem com essa, ah, o guru está puxando o saco do A, do B, do C, não. Pelo amor de Deus, aqui ganhe quem tiver o maior número de votos. E o merecimento do universo. O merecimento do universo. Vandinha, vamos falar de uma coisa bem interessante, que você que me contou, eu não sabia dessa história, que existe um pagodeiro, muito famoso, que é o Tiaguinho, talvez atualmente acredite que seja o maior empresário do pagode, eu não escuto tanto pagode, mas eu sei que o cara é muito importante, e mudou todo o cenário dessa música aí, e ele teve um casamento muito importante com a Fernanda Souza, hoje, atualmente, eles são separados, né, e ela, que fez um grande sucesso em novelas, tanto na SBT, quanto na Globo, né, um personagem icônico dela, claramente, foi na Chiquititas, lá, que todo mundo assistia, eu já era meio grandinho, mas eu via na televisão o sucesso da Fernanda Souza, e ela que é como a Simoni, assim, que cresceram na televisão, de pequenininha, pessoas que fazem parte da nossa vida, assim, você vê ela pequenininha, adolescente, mulher, você vê toda essa, nessa transformação, e hoje ela é absolutamente espiritualizada, vê uns podcasts dela aí, ela fala muito bem das coisas, e o Tiaguinho, que é esse cara que é o puro carisma, né, acho que se fosse carisma, era ele, assim, um carisma muito grande, então, qual que é o, o embrólio aí que você tava me contando, é, o grande debate, é que assim, o Tiaguinho hoje, ele tá também ao lado de uma princesa maravilhosa, né, de uma mulher incrível, mas assim, por mais que ele esteja hoje ao lado dessa mulher incrível, dessa fofa que ele tá hoje, que também, ele, ele tem esse dom de atrair mulheres inteligentes e sábias, né, isso vem da alma dele, é, onde eu comento, e muitos clientes falam, Vandinha, é impossível, ele tá com uma princesa, eu falei, tá com uma princesa linda, ela já tomou o itinerário da vida, ela tá em outros caminhos, como isso, Vandinha, que absurdo que você tá dizendo, né, assim que eles frisam, né, principalmente quando é meus clientes que tem amizade comigo, né, Vandinha tá surtando, é, mas assim, na linha do destino, cada um vem predestinado a cumprir o seu destino, então, onde eu vejo muito, e nas minhas vidências, vem, é, com muita frequência isso aparecendo, o retorno dele com a fé, então, esse retorno, é, pelo fato deles terem, que cumprir missões, porque desde o início, que ele entrou na vida da fé, é, foi pra transformar, é, foi pra ela lapidar, aonde ela vem, fez toda essa lapidação, ela muitas vezes deixou de viver a própria vida, pra cuidar, pra lapidar, e pra ela, isso não foi nenhum bicho de sete cabeças, espiritualmente falando, porque ela, porque ela o amava, se dedicava, e tudo que a fé faz, é por amor, então, ela é o tipo de espírito, que ela jamais vai mudar essa xícara, sem ter a vontade de mudar, então, ela é muito espontânea, e verdadeira, em tudo que faz, isso já é da natureza dela, então, desde o momento que o Tiago entrou na vida dela, foi essa transformação, então, a primeira etapa dos dois juntos, como casal, deu muito trabalho, deu muito esforço, doou muito amor, mas ela fez o papel de lapidar, porém, automaticamente, teve muitas decepções, vinda pela imaturidade dele, porém, sem maldade, porque o Tiago, ele é amor o tempo inteiro, e impulsividade também o tempo inteiro, então, o que viveu? a impulsividade dele, e o lado materno dela, que ela fez todo aquele papel gostoso, de cuidar e lapidar, então, é onde eu entro na espiritualidade, é, corrigindo agora, de outubro de 2024, até maio de 2025, é o período, aonde muitas coisas mudará, em relação ao casal de novo, porque esse período, é o período de uma reaproximação, e da volta dessa estrutura conjugal, porque agora, eles vão viver o que? A passagem do Dharma, os frutos bons, é a estrutura de um casamento, ele aprendeu muito com a distância, ela aprendeu muito, hoje, ainda muito machucada, ainda atrás da evidência, que ela se encontra, ainda muito machucada, porque até então, ele fez os motivos acontecerem, porém, sem maldade alguma, então, o fato desse retorno, que é muito visível na evidência, mostra muito registrado, que é para que eles dêem a continuação, ao que ficou perdido no tempo, então, por isso, que na evidência, frisa, muito, o reencontro de novo, desse lindo casal, e com muito respeito, atual de hoje, que também é uma pessoa maravilhosa, né, tem o livre-arbítrio? Sim, tem o livre-arbítrio, ele pode optar também, olha, realmente, tivemos a chance de poder voltar, mas eu quero ficar com a minha atual, mas eu não vejo ele ficando com a atual, eu vejo ele seguindo o itinerário do passado, e corrigindo os erros, transformando em acertos. É, era um casal, né, que não cabe a gente ficar, a gente faz a torcida só, né, assim, cada um vai casar com quem quiser, mas que todo mundo ficou surpreso, né, que houve a separação, falou, ó meu Deus, tal, eu falei, eu vi, eu acho que eu vi na TV, na época. Machucou o Brasil inteiro, né? Porque eu falei, caramba, né, parecia tão legal, tal, e não deu, não deu, né, fazer o que? Mas, e foi essa improbabilidade que você joga no mesmo nível do Luan Santana, que ninguém acreditava, e você falou, não, vai rolar, e rolou. São águas, o que tem predestinada. Não tem como, né? Não tem, é, eu falo que na linha do amor, quem comanda é Deus, porque já vem todo mundo com a sua tampa, com a sua panela ali certinha. Então, tudo que tiver que ser na linha do amor, Deus, ele rege com muita força. É chamado destino, né? Já vem pronto pra terra, cada um com o seu parceiro, né? A tampa e a sua panela. Então, isso, por mais que use o lado espiritual pra mudar alguns caminhos, né? Às vezes acontece isso, mas Deus, ele tá ali traçando sempre o mesmo itinerário, que é a tampa e a sua panela, uma hora ou outra vão se encontrar. Que legal. Então, vamos, né, deixar o universo fazer ali o seu trabalho. Muito interessante essa previsão da Vandinha aí, que são duas estrelas, né? Uma ali mais na música, outra na atuação, que são pessoas... Dois diamantes lindos, né? Que o Brasil cresceu, tanto escutando as músicas do Tiaguinho, quanto vendo a saudosa Fernanda Souza, que era a Milly do Chiquitiz. Mas eu lembro bem dessa novelinha aí, que era de criancinha, muito bem feita no SBT. Sim. O SBT lindo de novelas, né? Trabalha muito bem. Umas novelas bem, bem bacanas. Falamos do Marçal, falamos do Datena, falamos do Tiaguinho, falamos da Fernanda Souza, dessa suposta volta aí, incrível. Tchau.